Bora lá gente, mais um videozinho aqui, deixa eu ver que jogo que eu posso trazer aqui, parece legal, tá aqui, vamos lá, Blasphemous, para quem gosta de jogos tipo Castlevania, 2D de lado, vamos lá. Aí, deixa eu ver como é que se comporta o jogo, ok, play, é, deletar, Deletar aqui, New Game, New Game, New Game. Vamos ver como é que o jogo se comporta, né? Eu quero saber quando tiver o escalonamento de resolução, como é que vão ficar esses jogos aí, que tem um gráfico mais indie, tem uns gráficos mais peinho, vamos dizer assim. O gráfico feinho que eu falo, não quer dizer que o jogo não seja top. O jogo é tipo Castlevania, tá? Levanta-se. Levanta-se. Rise, you grave. Lembrou, Altered Beast, Mega Drive. Vamos lá, eu vou segurar o control, vou segurar o control U aqui, depois, deixa eu ver um negócio aqui. em 60 FPS, baixo mais B, ok, segurar o control U, 70 e poucos FPS, ok, jogo rodando aí de boa. Aí, Zé Carlos, mais um joguinho aí pra você jogar, ó, tipo Castlevania, Blasphemous. O que que é isso aqui? Baixo. Oh! Sabia que eu ia me ferrar. Oh! Foi-se! Foi-se! Cara, joguem! Cara, joguem! Cara, joguem! Ó, tem historinha aí, ó. Caraca, esses vídeos aí parecem até... Nintendinho, né? Na época de Nintendinho. Acho que tá bem feito assim, ó. A história, né? A ênfase da história, no caso. Eu nem sei qual é a história, mas... A apresentação ali dos... Dos vídeos, né? O que é isso? Eu sou. Vai fora, rapaz. A terra e mandamentos. Pra saber se não. Troll. Ó! Aí, ó. Várias opções aqui, ó. O que é isso aqui, cara? Tá tendo... O pi? A gente não tá vendo, não, né? O pi aqui, ó. Ih! Olha isso. Olha isso. Olha ele. Tá por aqui. Vamos lá. Vamos terminar o vídeo aqui. Depois eu vou fechar a porta ali, porque senão ferrou. Se for o culpinho... Lota aqui. O cara tá de malandragem ali com a... Daguinha, hein? Vem embora, rapaz. São bem lentos. Parece que um zumbi... Ô, ô, caramba. O que que o cara estaria carregando uma roda? Pressione R. Pra PR e depois ir. Tá. Eita! Eita! O PR tá funcionando. Pô, tinha um Y. Será que era fatality? Será que era fatality, meu irmão? Será que o jogo tem isso tudo mesmo? Ô, caramba. Eu dei mole, hein? Que merda é essa? As fofas. Alimentário e aqui... Claro que eu quero equipar. Putz! Cortei ali, bó. Ô, veado! Pula! Ai, ó. Especial, hein? É, é... O PR, ele já dá porrada. Você não precisa apertar, não. Porrada do PR já... Ó. Eu quero que apareça o Y, pra eu fazer o Fatality, mano. Ô, viado. Ah, fala sério. Ele não consegue dar... Mano, deu o PR aqui. Ô. Que que tudo é? Ai, 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 ai. Me ferrei. Sabia que ia me ferrar. Só? Só? Pô, parece Y aí, eu quero ver. Eu queria ver como é que era o... Não sei, especial, sem querer. Era isso que eu queria, eu queria encher o HP. Queria ver o que que era aquele Y, pô. Eu acho que era Fatality, mano. Queria ver o que que era aquele Y, pô. Eu acho que era Fatality, mano. Hum. Posso cortar? Obrigado. Não sei ver ali, ó. Gente, eu acho que eu consegui mostrar bastante o jogo aí. O jogo parece ser maneiraço, tá? Mais um joguinho aí, tipo Castilevani. E... O vídeo fica por aqui, gente. Grande abraço aí do Karma Rara. Fui. Pirate... testing... T- 軍...